Olá galera, tudo bem? Está começando agora mais uma rádio da revista eletrônica lucasoliveira.blogspot É, mais uma criação de nossa revista pra você E hoje estamos com convidados ilustres em nossa rádio, isso mesmo Contamos com a presença deles, daquelas pessoas que sempre nos ajudam nos momentos das edições de nossos vídeos Os nossos produtores, com vocês, Laila Cristina Olá Laila, tudo bem? Olá, tudo jóia, é um prazer estarmos juntos mais uma vez, né? Exatamente, contamos também com a presença de Daniel Costa É isso aí, ele que está sempre fotografando, filmando todos esses vídeos que você sempre acessa e fica por dentro E aí Daniel, como é que você está? Estou ótimo, hoje a nossa rádio promete Mas antes quero lembrar que estamos com uma promoção nova É isso aí, estamos selecionando vídeos de todos os tipos e lugares É isso mesmo, mas os vídeos que chegarem até nós só podem conter as seguintes palavras Acesse sempre e divulgue www.lucadeoliveira.blogspot.com E os vídeos devem ser enviados para o nosso endereço eletrônico lucadeoliveira.blogspot.com Então garotada, mandes quantos vídeos vocês quiserem Exatamente, até porque todos os vídeos serão selecionados, né? Peraí, peraí, peraí Lucas, você está errado, não tem seleção nenhuma Ah é? É isso aí, porque todos os vídeos serão mostrados Então não deixe de participar, galera Queremos colocar o rostinho de vocês em nossa revista É, seja você também uma das nossas celebridades Ah, que bom Bom, então vamos ao que interessa Hoje vamos falar sobre dores de cabeça constantes Ixi, essa é uma coisa que me persegue muito Isso é verdade Mas antes de falarmos sobre esse assunto que está fazendo a cabeça das pessoas Literalmente É, vamos ouvir uma música bem divertida Fiquem agora com Banda Cine, Garota Radical Não saia daí Uou, 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 uou Te vejo na minha, vai ser só minha Falo tão sério, sério você vai Vai ser só minha, vai ser só minha Vai ser você, eu mostro um beijo que você me quer Eu te completo, filho e peguei Sinto história lá demais, sinto choque de mim Os pós paguei pra ver, porque que eu liguei pra você E aí, curtiram? Essa é uma banda nova que está fazendo o maior sucesso Isso mesmo, bom, então vamos agora ao que interessa Hoje o nosso programa vai falar de dores de cabeça constantes Isso mesmo, dores de cabeça podem ser causadas por uma grande variedade de fatores Elas incluem estresse, forçar a vista Uso excessivo de medicamentos, sinusite, hipertensão e traumatismo de cabeça ou do pescoço Apenas em circunstâncias muito raras As dores de cabeça se devem a algo mais sério, como um tumor cerebral Mas Daniel, vem cá, sua dor de cabeça constante vem do quê? Ah, eu acho também que pode ser provocado pelo estresse, a sinusite Isso mesmo é muito complicado, pode até interferir no meu trabalho e tal Opa, parece que temos uma pessoa na linha, só um minutinho, gente Olá, com quem eu falo? Olha aqui a Danúbia, tá? Eu tô ligando porque eu sou desse estranho aí que vocês estão falando, sabe? Eu acho que a minha dor de cabeça é traumatismo mesmo, sabe? Pra falar a verdade, eu só tenho um esposo que inclusive tá aqui em casa E nem sabe que eu tô ligando, você acredita? Onde eu tá, mulher? Olha, olha, eu tô falando baixinho porque ele não percebeu, sabe? Eu sou mesmo viciada nessas coisas de ligar pra esses tal de programa, sabe? Aí a conta vem alta, sabe? Ainda mais vocês aqui que é celular, né? Já viu como é que é as coisas? Danúbia, meu computador, ele vem fazer murchada! Olha só, pra deixar claro, eu vou falar rapidinho Que eu tenho umas dores assim na região frontal da testa E que vem assim pra traseira da boca É umas dores sem explicação, sabe? Eu não consigo entender Você tá no telefone, sobe aí! Ih, acho que podemos imaginar porque a nossa ouvinte tem essas dores, hein? É isso aí! Garota, você quer um conselho? É só tomar simão, qual que passa? É isso mesmo, minha filha simão, que larga desse homem! Tá na cara que ele é o causador de suas dores! Gente, mas as aplicações não param, incrível! Ixi, mas esgotamos o nosso tempo Precisamos chamar agora outra música pra vocês Ah, qual é aquela música? A Gaga? Ah, 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 peraí, tem alguém que canta que é Gaga? Não, né, sua tatantã? Estamos falando da Lady Gaga E com vocês, paparazzi! Mas lembre-se, acesse sempre e divulgue www.lucadeoliveira.blogspot.com We are the crowd, we're quick coming out Got my flash on the screen Need that picture of you It's so magical We'd be so fantastical Leather engines They're quite glamorous Not sure what it means But this photo of us Don't have a place Ready for those flashing lights Cause you know that, baby, I Baby, you'll be famous Chase you down until you love me Papa, Papa, we'll see Ah, nosso programa agora está chegando ao fim Ah, que pena! Mas não fique triste, Laira Voltaremos em breve com mais atrações Isso mesmo! Bom, gente, um beijo para todos vocês Que nos acompanharam nessa trajetória incrível Muito obrigado pela presença, Laila Eu é que agradeço É sempre um prazer estar aqui no lucadeoliveira.blogspot Ah, obrigado! Obrigado também, Daniel Que isso! Foi um maior prazer estar com vocês também Bom, gente, fiquem ligados Que logo, logo estaremos com outro programa Que vai mexer com a sua cabeça Vamos ficando agora com uma música pedida Por um de nossos ouvintes, né? Tony Jr. Ele pede e manda essa música para a sua namorada Que não quis identificar o nome Vanessa Camargo Nosso amor é lindo demais Um beijo, galera! E lembre-se, acesse sempre e divulgue www.lucadeoliveira.blogspot.com Agora também com rádio Beijo e até a próxima! Deus fez a terra e o mar O céu e o sol pra brilhar Eu e você e o amor Pra gente se amar A chuva que molha o chão A força dessa paixão Que alimenta o teu e o meu coração E mandou você pra mim Sonho que não vai ter fim Te amo, te quero Pra sempre Nosso amor é lindo demais E a mágica do prazer Me prende a você Que tanto bem me faz Que tanto bem me faz Que mais posso querer Que tanto bem me faz Que mais posso querer